Oi, meu nome é Pedro e esse é o HBS Figures e FanDons E bora de review do filme Homem-Aranha Através do Aranha Versa Então vamos aí falar do filme Homem-Aranha Através do Aranha Versa Que eu assisti agora dia 9 de junho de 2023 Esperei um pouquinho aí, por conta dos compromissos da vida Acabei não conseguindo assistir antes, perto da estreia e tal E também pelo propósito desses vídeos que eu tô fazendo aqui De dar opinião sobre os filmes que eu tenho assistido aí Eu não gosto de dar spoiler assim e tal Então por isso que eu espero um pouquinho pra poder falar sobre a opinião E aí todo mundo já tá inteirado, várias pessoas já assistiram E vão poder comentar aqui, trocar essa ideia Porque a ideia desse vídeo aqui é fazer essa resenha Conversar aqui, falar sobre o filme, falar minha opinião Cada um tem um ponto de vista aí, então isso que é legal Eu contando aqui minha opinião sobre o filme Você pode ler aqui nos comentários também, discordar de mim, concordar Falar de alguma coisa que eu não lembrar Porque eu vou fazer esse vídeo aqui pra debaixo e pronto Acabei de assistir o filme e tô fresquinho na memória aqui E vou falar aqui ó, sem roteiro nem nada O que eu tô pensando aqui, vou trazer aqui pra vocês Bom, então vamos lá pra opinião O que eu tenho pra dizer do filme é que eu saí da sala de cinema sim E eu poderia acabar aqui a resenha desse filme Porque não tem mais o que falar né É isso, mas né Mentira, tem muita coisa pra falar Porque depois dessa reação né Acho que a moeda das pessoas tem aí Depois que acaba o filme Começou o Zuzuzu né Todo mundo falando aqui, falando ali Caramba, o que vai acontecer e tal Nossa, e isso aqui foi muito louco pá Vou tentar trazer um pouquinho aqui de tudo Falar aí dos personagens Desse cenário A parte visual também A música O roteiro também, o enredo A trama Enfim Vamos começar falando Eu quero começar falando do primeiro filme né Que trouxe a gente pro Aranha Verso né Lá onde o Marlon Morales foi picado né Descobriu que tem outros universos Outros Homem-Aranhas por aí E meu, eu achei muito incrível esse filme A gente foi introduzido ao Aranha Verso Eu tô gostando aliás né Agora também o Através do Aranha Verso Esse novo aqui agora Tô gostando mais dessas animações né De Homem-Aranha Do que dos últimos filmes aí de live action né Que teve aí os atores aí Cariço e tal Tô gostando muito mais dessa animação Cara, que tá muito legal A questão aí O filme tem muito movimento Então né Movimento pra lá e pra cá Você tem que ficar o tempo inteiro ali atento né O que tá acontecendo na tela O visual ali O que vai aparecer Então você fica muito ligado assim Pra você entender a história E pra não perder nada ali também Porque é muito legal né A parte de animação É bem da hora mesmo Assim, muito visual Muita coisa pra fã Pra quem gosta aí né De filmes mesmo Enfim, tá muito legal isso Então o filme é muito movimento Muita cor né Então tem cores ali Que destacam um personagem específico Destacam um cenário específico Alguma coisa aí Tá destacando Então tem que ficar ligado aí no visual né Por causa disso De movimento, de cores Tudo mais E aí falando um pouquinho Dos personagens agora né Maio Morales né Já tá maior aí e tal Rola né A história ali Começa com a Gwen né Ali O filme começa com a Gwen Termina com a Gwen Mas Maio Morales né É legal que tem Tudo tá rolando ali Por causa dele né Ele acaba né Descobrindo ali Quando ele tem um contato né Com o Miguel O Aranha O Homem Aranha aí 2099 Ele acaba Enfim Acaba desenrolando tudo ali O vilão tem a ver com ele Eles trazem o vilão Olha tá vendo Já tô misturando tudo aqui É muita coisa né Tô falando do Maio Morales Mas não tem como Não falar nele De falar do Mancha né Que é o vilão Acaba rolando isso né Eles trazem um vilão Que tá ligado ali Com o Maio Morales né Tem até um papo né Que o Mancha traz E fala Eu criei você Você me criou Então Tá bem legal esse lance aí Dos personagens Aliás os personagens Eles são introduzidos assim Mostra a Gwen A Gwen tipo contando lá A história dela Como que ela Tá passando ali Ela fala que ela Começa É legal que começa Tipo ela é batera de uma banda Ela toca na banda E acaba desistindo E já vou falar Vou ligar no final né Porque ela fala Ela desiste da banda Não encontrou o time certo Pra tocar O grupo certo pra tocar E aí no final sim Ela monta o time aí Que né De uma Aranhas aí Que vai salvar Desculpe se tá meio Confusa aí As ideias Mas cara Tô assim ó Tá pulsando assim A cabeça Acabei de sair do filme E tá tudo assim Tá tudo muito assim Se não entender alguma coisa Deixa aí nos comentários E vamos trocando ideia Mas voltando aí Os personagens Apresenta assim Gwen fala dela Pá O Maio Morales É apresentado também Ele fala dele Tó, 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 tó Tem né O Homem-Aranha também Lá da Índia Pá Ele fala Desculpa Não lembro o nome dele agora Ele fala lá Conta a história dele O Punk-Aranha também Vai lá Pá Conta E é bem assim né Meio que Mostrando assim As imagens Os detalhes deles Como se fosse Um dossiê Uns quadrinhos Tudo Então tá bem legal E aí meu Personagem depois Desses principais Que eu acabei citando aqui Não tem nem que falar Dos outros né Que acabam Aparecendo aí Durante Tem a galera ali né Tá no círculo ali Do familiar ali Da Gwen Do Maio Morales Mas também tem né Os Homem-Aranhas né Claro Parece Homem-Aranha De tudo que é jeito aí Carvala Porco Periquito Parece muito Homem-Aranha Homem-Aranha De outras dimensões aí Homem-Aranhas Já conhecidos né Pela galera Galera dos quadrinhos Galera dos games Galera Enrolei tudo Pela galera aí Toda que é fã Então Tendo que falar De personagens A parte de cenários Também Meu Nova York Lá Brooklyn Toda pra frente Assim Toda Mostrando que é Cheio de gente É craudeado mesmo Lotado ali Muito movimento Também na cidade Mumbai também Fala ali do trânsito Tal Um vínculo ali Falando também de Mumbai Da parte da Índia Dos Estados Unidos Lá Nova York Tem a parte aí Das construções né Muito prédio Que tem a ver Com Homem-Aranha né Por causa do lance De soltar a feteia E andar O mundo futurista Também lá Do Miguel Cidade vertical Cidade tudo futurista Carro futurista Meu Tudo rolando aí Bem legal Essa parte do cenário Como eles Mostraram Isso daí né Cada cidade Cada tempo também Cada universo Isso é bem legal Aí um vínculo Também voltando Eu ia começar a falar Do Maio Morales E comecei a me enrolar Eu lembrei agora Ele tem ali né É um jovem atual Tem seus conflitos externos Conflitos internos Rolando a parada ali De que ele é O Homem-Aranha Tem a responsa dele Ele é de Homem-Aranha Também tá rolando A vida dele ali Na escola Tal Já pensando na faculdade Tendo que Trocar ideia ali Com o pai ali No celular Enquanto ele enfrenta Um mancha Então tá bem legal Esse contexto né O Maio crescendo E tudo isso acontecendo A volta dele Beleza Falei os personagens Falei os cenários Que vai falar também Ah Visual né Como eu acabei comentando Que o filme é muito movimento Muitas cores E é isso mesmo Então a parte do visual Cara Sensacional assim Tipo Você tem que estar muito esperto Pra poder sacar tudo E aí vinculado também Com a música Então a parte audiovisual Juntando tudo né O visual né Os efeitos com a música Ali ó Que é bem Meu Característico mesmo Dessa nova fase aí Do Maio Morales né Nova York Brooklyn Tem aquela pegada ali E tal Então tá bem legal Casou muito bem Isso daí E o enredo cara Sensacional Eu comecei meio puto Assim com o filme Eu comecei assistindo E não sei Eu não tava meio acostumado Com esse movimento Então ficava tipo Tentando entender assim Pá 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 E rolando as coisas Eu caramba Isso assim Isso aqui Aí eu ficava pensando Será que isso aqui Vai acabar bem Será que não vai acabar bem Meu Casou Quando chegou no final As coisas foram acontecendo Eu falei Caraca Isso mesmo Enfim Foi ali né E tem aquela parte ali Que vai O filme vai indo Vai indo Vai indo E meu Mais legal de tudo né Acabou aquele gostinho De quero mais Aí o filme acaba Já Tentando a continuação Vai rolar o Depois do Aranha Verso Além do Aranha Verso Beyond the Spider-Verse né Que vai ser o próximo filme Que vai voltar E é como eu falei né A Spider-Gwen no começo Começa ela com ela na banda Ela falando que não encontra o time Aí ela tem uns conflitos Ela também durante o filme ali Durante a história E no final Ela junta a galera ali Junta o Peter B. Parker Junta o Spider-Noir A do Japão lá Enfim Juntou o time Porque no final Acaba com um bagulho muito louco Maia Morales Acaba indo pra outro universo No universo que ele próprio É o Vou falar em português Que eu assisti o dublado Ele é o gatuno Né No universo que ele vai parar Então ele tem que enfrentar ele mesmo E tipo Parece que ele tá um vilãozão do caramba Esse Maia Morales aí Que é o Né Fica no lugar do tio Nesse Meu Cara Sai assim Como eu falei Tipo isso Então Não vejo a hora do próximo É só isso que eu tenho que dizer E se você não assistiu Assista Se você já assistiu Legal Vamos trocar essa ideia aí Escreva aqui nos comentários Algo que eu deixei passar Porque nesse Falei aqui correndo Falei aqui empolgado Né Como eu falei sem roteiro Então Meu Não sei se eu lembrei de tudo Mas o que eu queria passar É isso Essa minha empolgação Essa minha Esse meu tesão aqui De ter assistido o filme Que foi muito da hora Gostei demais Tô louco pelo próximo E acho que é isso Acho que eu falei Tentei passar tudo O que eu queria passar Aqui nesse vídeo Como eu falei Vamos conversar aqui nos comentários Pra gente trocar essa ideia Se você quer me discordar Concordar comigo Lembra de alguma coisa Que eu não falei aqui Escreva aí Acho que é isso Né Quero essas paradas aí De engajamento Pro canal crescer Like Inscrição Notificação Compartilhamento Que é importante Pro conteúdo que tiver Pra mais pessoas Mas o mais importante Comentários Beleza? Não se esqueça Colecionar é recordar E recordar é viver Valeu Falou Até o próximo vídeo HBS Figures e Fandoms Fui Tchau